O Sr. Presidente, com muita honra, volto mais uma vez ao plenário desta casa e desta feita para registrar a nossa satisfação por uma instituição que presta um relevante serviço na área da oftalmologia no nosso estado de Pernambuco, inclusive com parceria com o SUS, e uma parceria que tem dado certo. Eu falo da Fundação Altino Ventura, que há quase 30 anos vem trabalhando junto a pacientes na área da oftalmologia, e nesses quase 30 anos já são mais de 7 milhões de pessoas que foram atendidas ali na Fundação Altino Ventura. Quero parabenizar a direção da Fundação, a doutora Liana, a presidente, o vice-presidente, o doutor Marcelo, e toda a equipe de servidores, de também voluntários. São cerca de 2 mil funcionários que trabalham ali prestando esse serviço à sociedade. Pessoas de todo o Brasil, de várias partes do nosso estado, como disse, do Brasil também, e inclusive pessoas que têm vindo de outros países para ali participar. E por incrível que pareça, também a Fundação Altino Ventura, ela tem prestado um serviço na área da formação de médicos, hoje já somam 404 médicos formados no Brasil, e também alguns outros oriundos da América Latina, como também de alguns países da África que ali vêm fazer sua pós-graduação. Hoje, aliás, essa semana tivemos o prazer de ver ali inaugurado dois polos importantes, o polo do tratamento de glaucoma e também o polo da catarata, que vai agora atender de uma forma especial por mês um número importante de pessoas. Para a catarata são 1.540 consultas, são 7.700 exames e previstos 450 cirurgias. Já na área de glaucoma, nós teremos ali cerca de 1.200 consultas, 6.000 exames e também 55 cirurgias programadas por mês e 10.800 colírios que estão distribuídos aos portadores de glaucoma. Eu fico feliz porque, na legislatura passada, eu indiquei para aquela instituição cerca de 3 milhões nas nossas emendas individuais e estão sendo bem aplicadas. E isso faz com que instituições tão seras como a Altino Ventura possam ser referência a nível nacional e para todos nós sentimos honrados com o trabalho que eles fazem. E quero já deixar claro que este ano, em novembro, estaremos indicando mais 1 milhão de reais de nossas emendas individuais para aquela instituição que é digna de ser honrada, considerada e respeitada. Parabéns a toda a família da Fundação Altino Ventura. Parabéns a toda a família da Fundação Altino Ventura. Obrigado.